O senhor disse aí que as partes têm que conversar antes de se discutir o aspecto financeiro, correto? Certo. Quer dizer, se as partes não conversarem, a intenção do consórcio aí é judicializar. Continuar com o processo de judicialização, discutir na justiça quem é que tem razão. As questões já estão judicializadas, né? Sim. Inclusive a própria rescisão. O que eu pergunto é o seguinte, a intenção do consórcio é dar sequência nisso? A intenção do consórcio não é dar sequência nisso. A intenção do consórcio é sentar para conversar e firmar um acordo, retomar a obra. Agora, quando o governo anuncia, ou pelo menos divulga uma informação de que pretende fazer um chamamento público para tentar atrair empresas interessadas na conclusão e na operação desse provável futuro VLT, isso daí é um sinal de que a conversação não está fácil. Veja, o relacionamento aparentemente não é como já foi lá atrás, mas a gente tem perspectiva de retomar essas negociações. Eu não posso afirmar para o senhor nem que sim, nem que não. Os interlocutores mudam com as sucessivas mudanças de governo. Mas esse diálogo, ele continua no momento? Esse diálogo existe, existe. Existe? Ele existe, sim. E o que é que o governo tem dito para o consórcio nesse diálogo? A grande questão é econômica, é financeira. O governo diz que precisa de alternativas para levar a cabo esse empreendimento. Mas, infelizmente, em face dessas decisões políticas, nós não temos absolutamente nenhuma ingerência. O que a gente faz é tentar sugerir e se mostrar disposto a retomar o empreendimento, inclusive auxiliar no que for possível. Aí veio a operação de escarrilho, denunciando a corrupção no governo Silvão Barbosa, envolvendo agentes públicos e o consórcio. E aí, como superar isso? A questão da propina? A questão das acusações do ex-governador Silvão Barbosa, elas são objeto de apuração no inquérito policial específico. O consórcio se defende no âmbito desse inquérito, que é, inclusive, sigiloso. O consórcio pagou ou não pagou propina? O consórcio refuta todas as acusações, defende-se no âmbito desse inquérito, que é sigiloso e que ainda não teve nenhum desfecho. Não há nenhuma materialidade das acusações do governador até hoje. Então, o consórcio espera, inclusive, que esse inquérito se resolva o mais rápido possível para dar encaminhamento ao modal, que é o interesse do consórcio. O consórcio nega o pagamento de propina? Sim, o consórcio nega. O consórcio nega. O consórcio nega.